Item 18. Processo 48.500.67.41.2011.51. Abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios para a regulamentação do art. 21 da Lei nº 11.943.2009, com redação dada pela Lei nº 12.431.2011, que estabelece o prazo limite para início de funcionamento das instalações de geração participantes do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica, pró-INFA. Relator, diretor André Pepitone da Nóbrega. Informo que há pedidos de sustentação rural neste item. Só fazer uma questão de ordem aqui. Esse caso, ele traz uma série de peculiaridades que acredito que fosse interessante o plenário estar recomposto para submeter esse item à votação. Você estava na sala, já estava descendo para cá. Então, o Julião já foi informado e está se encaminhando aqui para a discussão? Ok. Confio. Vamos fazer o seguinte. Vou proceder à leitura do relatório. A gente acorda. Caso o plenário não esteja recomposto, a gente suspende e, quando assim o tiver, volta a deliberação. Com o objetivo de promover investimentos e incentivos à produção de energia elétrica que independam, a princípio, de questões meteorológicas, que, como fatores da natureza, são de difíceis previsão, e de permitir a valorização das características e potencialidades regionais e locais, O governo federal instituiu, mediante a medida provisória número 14 de 2001, o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica, o PROINFA. Este objetivou agregar ao Sistema Interligado Nacional o montante de, no máximo, 3.300 MW de potência estelada, concebidos com base em fontes eólicas, pequenas centrais hidrelétricas e biomassa. Como resultado da conversão da lei pela tal medida provisória, foi ditada a Lei 10.438, de 2002, estabelecendo, em seu artigo 3º, inciso 1, a linha A, que os contratos do programa seriam celebrados pelas Centrais Elétricas Brasileiras Eletrobras em até 24 meses da publicação da lei. O PROINFA visava a implantação de 3.300 MW de capacidade em instalações de produção com início de funcionamento previsto para até 30 de dezembro de 2006, assegurando a compra de energia a ser produzida no prazo de 15 anos, a partir da data de entrada em operação definitiva no contrato, observando o valor piso definido na linha B do mesmo inciso. Por meio da Lei 10.762, de 11 de outubro de 2003, a redação do dispositivo legal foi alterada, sendo então assegurada a compra de energia elétrica a ser produzida por 20 anos e estabelecida a data limite de 29 de abril de 2004 para a celebração dos contratos com a Eletrobras. Já mediante a edição da Lei 10.889, de 2004, o prazo para a celebração dos contratos foi estendido para 30 de junho de 2004. A Lei 11.075, de 2004, ampliou o prazo para início de funcionamento das instalações, previsto na linha A do inciso 1 do artigo 3º da Lei 10.438, de 2002, para 30 de dezembro de 2008. Foi a primeira vez em que se operacionalizou a postergação do início de operação comercial dos empreendimentos. Com a edição da Lei 11.943, de 28 de maio de 2009, foi prescrito no artigo 21 que a data prevista na linha A do inciso 1 do artigo 3º, ela seria alterada, ficaria prorrogada para 30 de dezembro de 2010, pela segunda vez houve a prorrogação. E, por fim, com a publicação da Lei 12.431, de 2011, junho de 2011, o artigo 21 da Lei 11.943 foi alterado, passando a viger com a seguinte redação. A data de início de funcionamento das instalações de geração de energia elétrica previstas na linha A do inciso 1 do artigo 3º da Lei 10.438, de 2002, poderá ser prorrogada até 30 de dezembro de 2011, vírgula, conforme critérios definidos em regulamento. E, devido a essa expressão após a vírgula, conforme critérios definidos em regulamento, é que estamos aqui nessa deliberação. Como podemos observar, nas outras duas vezes, nas duas vezes anteriores em que o programa foi prorrogado, era apenas prorrogado se estabelecia a data, não fazia menção a nenhuma definição de regulamento. Ocorre que, em 19 de dezembro de 2011, foi emitida a nota 118 pelo Departamento de Análise de Atos Normativos da Consultoria Geral da União, da Advocacia Geral da União. O documento sugeriu que a minuta de decreto proposta para a regulamentação do artigo 21 da Lei 11.943, de 2009, com redação dada pela Lei 12.471, de 2011, não fosse editada, tendo em vista o poder regulamentar da ANEL. Na mesma data, o consultor-geral da União manifestou estar de acordo com a nota, conforme o despacho do consultor-geral da União, de número 1.216, de 2011. Na sequência, o advogado-geral da União aprovou o tal despacho e anota número 118, considerando que, não apenas por conveniência técnica, mas, igualmente, por competência legal, devem os atos regulamentares estabelecidos no artigo 21 da Lei 11.943, de 2009, serem editados pela ANEL. Diante dessa decisão, em 2 de janeiro de 2012, na primeira sessão de sorteio público ordinário, fui sorteado relator da matéria. Na mesma data, por meio do memorando número 1, de 2012, a Superintendência de Regulação do Serviço de Geração, a SRG, ela consultou a Procuradoria-Geral da ANEL quanto à possibilidade de se regulamentar o assunto, mesmo com o prazo de prorrogação já expirado, tendo em vista que a lei previu a prorrogação dos empreendimentos até 30 de dezembro de 2011, e nós já estávamos aqui, em janeiro de 2012, sem regulamento expedido. Questionou ainda se a regulamentação poderia ser retroativa, de maneira a abrangir as usinas do Proinfra que entraram em operação em 2011 e estão sem contrato formal com a Eletrobras. E aqui, diga-se de passagem, que essas usinas que entraram em operação em 2011, até hoje, continuam sem contrato formal com a Eletrobras. Não foi celebrado o termo aditivo. Da mesma forma, a SRG solicitou, pelo Memorando nº 5, de 5 de janeiro de 2012, a Superintendência de Fiscalização do Serviço de Geração, SFG, a relação de todos os empreendimentos participantes do Proinfra, nos quais a totalidade de unidades geradoras entraram em operação comercial entre 31 de dezembro de 2010 e 30 de dezembro de 2011. Em resposta, pelo Memorando nº 12, de 6 de janeiro de 2012, a SFG apresentou a relação dos empreendimentos participantes do Proinfra que entraram em operação comercial nesse período. Então, na tabela 1, nós temos as usinas eólicas que entraram em operação em 2011, todas relacionadas, e na tabela 2, as PCHs que entraram em operação em 2011. De posse de tais informações, a SRG elaborou a nota técnica nº 2, de 13 de janeiro, na qual encaminhou minuta de resolução normativa e recomendou a abertura de audiência pública visando a obtenção de subsídios para aprimoramento e edição de regulamentação prevista pelo artigo 21 da Lei nº 11.943, com redação dada pela Lei nº 12.431. Em 16 de janeiro de 2012, mediante o Memorando nº 12, a SRG solicitou ainda à Procuradoria-Geral da Anel a análise legal da minuta de resolução proposta por ela, tendo sido, então, elaborado o parecer 32, de 23 de janeiro de 2012, da Procuradoria. Saliento que, em 18 de janeiro de 2012, a interessada Energinp informou que os dez empreendimentos que compõem o Complexo Eólico Água Doce e Bom Jardim, nada obstante já se encontraram em operação comercial autorizada pela Anel entre junho e dezembro de 2011 e, portanto, injetando energia elétrica no Sistema Interlegado Nacional, desde então, ainda não tiveram seus contratos de compra e venda de energia elétrica no Proinfa aditivados pela Eletrobras. e essa situação remanesce até hoje, haja vista a ausência de regulamentação do artigo 21 da Lei nº 11.943, de 2009. A interessada apresentou, então, seu entendimento quanto ao tema, juntando aos altos pareceres jurídicos. Em 31 de janeiro de 2012, atendendo a pedido da interessada Energinp, que havia solicitado nova manifestação da Advocacia-Geral da União, retirei o processo da pauta da 3ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria para possibilitar o aprofundamento da discussão. Em 2 de março de 2012, por meio da Carta 06, a Associação Brasileira de Energia Eólica, a AB Eólica, manifestou sua compreensão em relação à regulamentação do artigo 21 da Lei nº 11.943, de 2009. Em 8 de março de 2012, a interessada Energinp protocolou informações técnicas, financeiras e econômicas sobre as usinas eólicas de sua propriedade, bem como um relatório técnico intitulado Impacto Econômico Financeiro da Redução da Receita dos Contratos de Energia Eólica do Proinfa, elaborado pelo GESEL, Grupo de Estudos do Setor Eléctrico da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É o relatório. No princípio, havia manifestação de interesse em fazer sustentação pela AB Eólica. que ainda é mantido interesse? Não, não está em interesse. Ok. Então, representando da Energinp, o senhor Álvaro Nelson Araújo, diretor-geral, fará a apresentação. Não, a sustentação é feita de acordo com o regimento nesse momento, se houver interesse. Boa tarde a todos, senhores diretores. Primeiramente, eu gostaria de fazer um agradecimento a todos os diretores pela disponibilização dos nossos argumentações. gostaria também de agradecer à Procuradoria-Geral da ANEL e, em particular, ao doutor André Pepitone, com toda a paciência que ele teve em escutar nossas argumentações provenientes desse assunto em pauta. O que nós vamos fazer agora é uma apresentação muito simples, porque toda a diretoria já conhece em pauta essa matéria. Então, a única coisa que nós vamos apresentar, por gentileza, aqui é o que faço. Simplesmente mostrando aqui para os senhores o que é a Energinp hoje. A Energinp hoje é uma holding brasileira que tem em sua propriedade 34 parques eólicos em diversas etapas e vencidos em diversos leilões do sistema. Sendo que os empreendimentos de Ceará 1 e Santa Catarina são provenientes do Proinfa, Ceará 2 do leilão de 2009, Rio Grande do Norte 1 e Ceará 3 do leilão de 2010 e Ceará 4 do leilão de 2011. Esses investimentos somam a montante de 4,5 bilhões de reais e estão já em fase de construção. Santa Catarina e Ceará 1 já estão em operação. Aqui, só para mostrar como o doutor André Pepitone já apresentou, esses empreendimentos, eles entraram em operação durante o ano de 2011 até o dezembro de 2011 e estão os respectivos despachos da ANEL. Como o doutor André Pepitone já mencionou, essas empresas, elas estão sem receber receita desde junho de 2011 e o valor estimado hoje proveniente de receita monta da ordem de 82 milhões de reais que deixaram de ser recebido. Por outro lado, as nossas obrigações para com o nosso agente financiador, o BNDES, elas se mantevem. e nós temos que buscar empréstimos pontes para arcar com nossos compromissos perante o BNDES da ordem de 70 milhões de reais e com juros de financiamento de 18% ao ano. É um juro caríssimo, que é de curto prazo. Só para destacar, o investimento realizado no ProInfa desse empreendimento monta da ordem de 1,3 bilhões de reais. A nossa apresentação é simplesmente essa, porque nós já fizemos uma apresentação extensa por o doutor André Pepitone, não temos mais nada que apresentar para o momento. Acho que tem mais alguma coisa para falar aqui, muito pouca coisa agora do nosso advogado, que nós estamos dividindo o tempo. Muito obrigado a todos. Na verdade, como o Álvaro bem colocou, no nosso entendimento do ponto de vista jurídico, nós entendemos que existe uma limitação para a atuação do exercício da função regulamentadora por parte dessa agência, não podendo, através desse ato normativo que está em debate, criar condições não previstas em lei que extrapole os limites da norma e inove completamente a matéria a ser regulamentada. Em nosso entendimento, considerando a ordem emanada do Congresso Nacional e do Poder Executivo com relação à prorrogação do Proinfa, o único critério a ser considerado é objetivo nesse momento e diz respeito ao atendimento ou não do início do funcionamento das instalações dos empreendimentos antes da data prevista que é 30 de dezembro de 2011. Não podendo ser criado nesse momento condições que não foram até então previstas na lei, não cabendo a essa agência a função de legislar sobre o Proinfa ou sobre as políticas de incentivo contidas no programa, criando penalidades aos empreendedores ou condicionando a manutenção dos empreendimentos à revisão de premissas até então vigentes do programa. Considerando também essa objetividade imprimida pelo legislador ao deferir a prorrogação, nós entendemos também conforme já exposto em várias ocasiões perante essa procuradoria dessa agência perante os diretores que não haveria nesse momento a necessidade de uma de a realização de uma audiência pública uma vez que todos os os subsídios necessários para todos os subsídios e informações necessários para o processo decisório dessa agência já foram fornecidos pelos interessados no caso a própria Energinp e considerando o próprio critério objetivo temporal estabelecido pela legislação. Então pegando na verdade essa informação que o senhor Álvaro colocou esses empreendimentos estão em operação já desde junho de 2011 sem receber a receita aguardando justamente essa regulamentação de forma que uma audiência pública e tudo que implicaria do aspecto procedimental apenas faria por postergar ainda mais a regulamentação que está sendo ávidamente aguardada pelos empreendedores. Então nesse sentido nós entendemos também que não é necessário que a ANEL recolha maiores subsídios e sugestões junto aos agentes do setor de energia pois o critério de prorrogação é objetivo estritamente temporal conforme estabelecido pela legislação. Eu acho que a nossa apresentação o senhor diretor relator é bastante sucinta considerando que praticamente foram esgotados os argumentos nos debates havidos com a diretoria até então. Então eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade. procuradoria. Em média de consulta formulada pela SRG a procuradoria se manifestou por meio do parecer número 32 em 2012 no qual alcançou duas conclusões. Primeiro no sentido de que a ANEL pode ainda que em 2012 editar o regulamento a que se refere o artigo 21 da lei número 11943 isso porque o dispositivo se referia a prorrogação até 31 de dezembro de 2011. No entendimento da procuradoria isso é possível porque a edição do regulamento no presente momento ela não afeta direito adquirido ato jurídico perfeito ou coisa julgada então não há nenhum problema jurídico na edição do regulamento a esse momento. Uma segunda conclusão é que a norma que se extrai do dispositivo mencionado é de eficácia limitada ou seja só produzirá efeitos a partir da regulamentação e de fato tem sido assim os contratos do os contratos do ProInfa ainda não foram não foram prorrogados e só serão após a publicação da regulamentação por último a procuradoria apesar de não ter sido consultada quanto a esse aspecto já tem manifestado entendimento em reuniões quanto a necessidade da audiência pública ainda que se entenda que os critérios são objetivos passo a leitura da fundamentação deste voto então senhores diretores estamos aqui examinando a proposta de resolução normativa submetida pela superintendência de regulação da geração objetivando regulamentar o artigo 21 da lei 11.943 de 2009 com redação que lhe foi atribuída pela lei 12.431 de 2011 tal artigo dispõe sobre a fixação de critérios para a prorrogação até 30 de dezembro de 2011 para o início de operação das instalações de geração participantes do Proinfo esse voto está dividido em algumas fases então em um primeiro momento irei abordar questões relativas ao Proinfo de início sobressai que o Proinfo esse programa ele representou o esforço do Governo Federal no sentido de garantir a diversificação da matriz energética brasileira buscando soluções com a utilização de fontes alternativas de energia houve a preocupação de se introduzir também a geração independente das condições hidrológicas vejam que a MP data de 2002 e o país tinha recém saído de um racionamento devido a limitações hidrológicas então esse era o espírito presente no Congresso Nacional então houve essa preocupação e diante disso mediante o aproveitamento econômico dos insumos disponíveis e das tecnologias aplicáveis aquele momento aquela época vislumbrava-se que tal proposta vinha ao encontro da mobilização da sociedade brasileira à procura da efetiva superação da crise de oferta de energia elétrica vivenciada pelo país em 2001 e também em 2002 almejava-se ainda a criação de mercado inicial e aqui é importante almejava-se a criação de mercado inicial para a fonte eólica que naquele momento era incipiente no país garantindo porte suficiente para se instalar toda a indústria associada ao suprimento de máquinas equipamentos e serviços e produzir ganhos de escala e redução de custo unitário de capital significativos coube portanto a legislação propor incentivos para propiciar a inserção das fontes renováveis na matriz hidrelétrica nacional o legislador assim o fez por meio da criação do Proinfo nesse contexto reproduz-se o texto da exposição de motivos da medida provisória número 14 de 2001 a qual sinaliza que o alto custo unitário inicial e a elevada percepção de risco por parte dos potenciais empreendedores tem inibido os investimentos em fontes alternativas como o crescimento do mercado dessas fontes é reduzido nestas condições não se obtém escalas adequadas de fabricação dos equipamentos e os seus custos unitários de capital não diminuem em escala capaz de tornar essa tecnologia competitiva com a da indústria emergente estabeleceu-se ao Ministério de Minas e Energia a atribuição para definir as diretrizes elaborar o planejamento do ProInfa e definir o valor econômico de cada fonte já a Eletrobras coube o papel de agente executora com a celebração dos contratos de compra e venda de energia do ProInfa o programa previu senhores diretores a implantação de 144 empreendimentos totalizando 3.299,40 megawatts de capacidade instalada sendo que 1.191 provenientes de 63 PCHs 1.422 oriundos de 54 usinas eólicas e 685 megawatts provenientes de 27 usinas a base de biomassa a concepção original era 1.100 megas de cada uma dessas três fontes mas o resultado efetivo foi o que acabei de manifestar toda essa energia tinha uma garantia de contratação por 20 anos pelas centrais elétricas brasileiras esse ponto é importante salientar que é uma diretriz do programa segundo a Eletrobras o Proinfa até sua total implantação irá gerar mais de 150 mil empregos diretos e indiretos somente na região nordeste a expectativa é de geração de mais de 40 mil empregos os investimentos são da ordem de 10 bilhões com financiamentos a cerca de 7 bilhões e receita anual em torno de 2 bilhões notícia a Eletrobras ainda que o Proinfa lhe proporcionará a redução da emissão de gases de efeito estufa da ordem de 2,8 milhões de toneladas de carbono no ano ao incluir as fontes limpas na produção de energia elétrica o programa permitirá ainda a distribuição da produção de energia pelo Brasil o que resultará em maior distribuição de emprego e renda entre os estados além de propiciar a capacitação de técnicos e indústria em novas tecnologias de geração de energia elétrica assim no início da década de 2000 era clara a timidez do Brasil no tocante a diversificação de sua matriz energética no que diz respeito às fontes alternativas e sobretudo em relação à inserção da energia eólica em comparação a países como Estados Unidos da América e alguns da Europa o Brasil privilegiado por ter um potencial hidrelétrico invejável além até então não tinha priorizado a diversificação das fontes afinal a energia elétrica oriunda de fontes hidráulica ela é renovável limpa e abundante contudo já se fazia presente a preocupação relativa à diversificação das fontes energéticas com ênfase para as renováveis tal tendência ela acentuou-se com a crise do petróleo que ocorreu em 73 e 79 momento em que se deu o alerta de que as fontes convencionais não seriam para sempre abundantes e também não teriam para sempre baixo custo assim no final da década de 90 as preocupações com o meio ambiente se intensificaram também aumentando o interesse pelas fontes renováveis no Brasil a diversificação da matriz foi paulatina devido as características peculiar de sua matriz energética em um primeiro instante como resposta à crise do petróleo aqui no país criou-se o programa do álcool pro álcool e também o programa de incentivo a substituição de óleo por eletricidade em aplicações térmicas após a crise de energia que solapou o país em 2001 foram propostas medidas com maior intensidade objetivando a diversificação da matriz bem como a disseminação da racionalização do uso de energia elétrica assim senhores diretores tranco escorrido mais de 10 anos da data da edição da medida provisória que instituiu o Proinfa evidencia-se que o ciclo virtuoso foi alcançado haja vista o avanço expressivo da fonte eólica na matriz energética brasileira bem como o desempenho das fontes eólicas nos últimos eleões realizados até o fim de 2004 havia no país apenas 11 empreendimentos eólicos em operação com capacidade instalada total de 29 megawatts de potência esse era o cenário em 1994 e isso representava 0,03% da capacidade instalada no Brasil à época esses dados refletiam então a realidade do país em 2004 com efeito hoje temos 73 empreendimentos eólicos em operação comercial totalizando 1575 megawatts então veja só o avanço em 2004 29 megawatts em 2012 1575 megawatts esse número representa 1,25% da matriz energética nacional e não se pode perder de perspectiva que tal cenário ele só foi alcançado devido ao Proinfa assim conclui-se que o Proinfa este programa ele pode ser classificado como louvável exemplo de política pública elaborada pelo executivo federal cumpre registrar por relevante que associado às usinas eólicas que estão em operação hoje temos 59 parques em construção totalizando 1.506 megawatts de potência que em breve injetarão energia no sistema interligado nacional e também que se encontram otorgados porém ainda não iniciaram a construção outros 179 empreendimentos representando mais de 5 mil megawatts de potência instalada na figura 1 que segue ela expõe o avanço da indústria eólica nacional a instalação de fábricas de componentes mecânicos no Brasil influenciada pelo mercado criado pelo Proinfa dentre outros fatores que conjugados repercutiram no preço da energia comercializada nos leilões então diante dessa figura que eu peço que se projete na tela o mapa do país com as indicações nós temos em verde as fábricas de torres e componentes mecânicos temos em vermelho as fábricas de aerogeradores já instalados no Brasil nos estados que estão aí indicados e que eu posso citar a Volben a IMPSA que se faz aqui presente a Gamesa a GE e a WEG em azul temos as fábricas de aerogeradores em construção nós temos a SUSLUM prevista para entrar está construída no Rio Grande do Sul a VESTAS e a SIMENS no Nordeste e a chinesa Guadion que planeja vir para o Brasil também temos as fábricas de pás e aqui eu cito a Texis que está instalada em Sorocaba em São Paulo e que é uma das grandes exportadoras de pás do mundo assim deprentes da figura 1 e do que foi dito que a expansão da fonte eólica no Brasil ela vem sendo acompanhada da instalação da indústria de equipamentos em território nacional ou seja o fim é que se propunha aquela IMP que instituiu o Proinfa está sendo alcançado constata-se que o Proinfa permitiu o desenvolvimento da indústria nacional de fornecedores de máquinas e equipamentos para as usinas eólicas atraiu investimentos estrangeiros diretos haja vista a timidez das iniciativas que perfizeram o horizonte da década de 80 até o ano de 2002 o programa também foi decisivo para a redução dos custos de longo prazo da geração eólica no Brasil configurou ganhos de escala propiciando as condições adequadas para o amplo desenvolvimento de projetos eólicos ao longo do território nacional sobretudo o nordeste estive em outubro passado senhores diretores em Pequim na China até por decisão proveniente desse colegiado no evento China Wind Power 2011 impressionou-me observar que o mundo inteiro acompanha com destacado interesse a evolução da fonte eólica na matriz energética brasileira sobretudo os preços aqui praticados os preços da energia eólica nos leilões promovidos pela ANEL são os menores preços em âmbito mundial não se pode perder de perspectiva nesse ponto que a diversificação da matriz energética no país desenvolvidos também nos países desenvolvidos também contou com a participação incisiva dos estados nacionais na definição dos instrumentos necessários para estímulos fontes de geração renováveis aponto o que foi praticado nos estados unidos onde observou a concessão de incentivos fiscais para investimentos nas tecnologias de geração eólica através da lei que regulamenta a geração de eletricidade pela iniciativa privada que é a chamada PURPA o Public Utility Regulatory Purchase Act já na Alemanha ocorreu a transformação da indústria antes considerada obsoleta na mais importante fornecedora mundial de turbinas eólicas essa indústria a da Alemanha obteve subsídio do governo alemão e aprimorou-se na busca de novos mercados investindo em novas tecnologias com um mercado crescente e promissor a indústria eólica passou a investir na viabilidade técnica e comercial de novos modelos de turbinas operando com potência que antes então era na casa dos kilowatts agora em megawatts temos as usinas mais modernas com potências aproximadamente de 7 megawatts sem dúvida a intervenção do estado alemão com leis de subsídio foi fundamental para o crescimento do mercado eólico e dentre as políticas mundialmente adotadas a gente observa a definição de preço de recompra que é o subsídio por tempo determinado procedimentos de licitações competitivas obrigatoriedade de as distribuidoras contratarem montantes determinados de energia renovável que é o similar ao PROINFA que aconteceu no Brasil subsídios de capital crédito para compra de equipamentos ou venda de energia incentivos fiscais em isenção de impostos direcionamentos dos marcos regulatórios regras diferenciadas de acesso a rede e estabelecimento de metas governamentais para diversificação da matriz energética ou seja a concatenação dos programas com os pressupostos do planejamento energético de longo prazo então feita essa constatação eu observo que nos termos do despacho emitido em 2011 pelo advogado geral da União compete essa agência editar os atos regulamentares previstos no artigo 21 da lei 11.943 de 2009 com redalação que lhe foi atribuída pela lei 12.431 de 2011 essa é a compreensão da AGU e confira-se o texto que a Agência Nacional de Energia Elétrica possui por força do inciso 1 do artigo 3 da lei 9.427 de 26 de dezembro de 1996 competência para expedir atos regulamentares na compreensão da AGU ao mesmo tempo o decreto 2.335 de 6 de outubro de 1997 adotado como base no artigo 84 inciso 4 competência regulamentar e inciso 6 competência originária da Constituição Federal expressamente atribui a ANEL competência para regular o serviço de energia elétrica expedindo os atos necessários ao cumprimento das normas estabelecidas pela legislação em vigor artigo 4 inciso 4 por esta razão não apenas por conveniência técnica mas igualmente por competência legal devem os atos regulamentares estabelecidos no artigo 21 da lei 11.943 de 2009 serem editados pela ANEL esse é o entendimento da Advocacia-Geral da União cumpre acentuar que a Procuradoria-Geral da ANEL analisou a minuta de resolução proposta pela SRG e endossou o entendimento jurídico externado pelo advogado-geral da União nesse ponto há que se considerar para efeito da competência regulamentar da ANEL com relação ao PROINFA situação fática e jurídica que me parece relevante é que o PROINFA enquanto política pública vinha sendo regularmente disciplinado mediante sucessivos decretos emanados do Poder Executivo com efeito para a regulamentação do PROINFA foram editados nada menos do que quatro decretos e aqui eu cito senhores diretores foram o decreto 4.541 de 2002 o decreto 4.644 de 2003 o decreto 4.758 também de 2003 e por fim o decreto 5.025 de 2004 então nessa medida revela considerar que diante da sucessiva edição de decretos regulamentadores pelo governo federal da ausência de remissão expressa a ANEL no texto legal e ainda da minuta de decreto elaborada pelo governo federal e que se encontrava em análise ao longo do ano de 2011 minuta essa que está citada no documento da Advocacia Geral da União faz menção a essa minuta que circulava no governo em análise não havia diante desses três pontos desses três cenários na minha compreensão não havia razões para que a ANEL tomasse a iniciativa de disciplinar uma política pública e fixasse esponte própria o regulamento previsto pelo artigo 21 da lei 11.943 de 2009 com redação dada pela lei 12.431 de 2011 com efeito conforme informado pela nota da AGU o ato regulamentar inicialmente proposto para a regulamentação do artigo 21 da lei 11.943 seria um decreto que estabeleceria como critério para a prorrogação a simples demonstração técnica da possibilidade de início de funcionamento dentro do prazo legal então aqui eu cito as partes que entendo relevante desse documento da AGU e vou ler vou ler apenas o último item que é o item parágrafo 7 da nota então assim se pronuncia a AGU como se observa da leitura do disposto ora proposto bem como do fato de que o artigo 21 da lei 11.943 prevê a criação de critério a serem definidos em regulamento tais critérios são de naturezas técnicas e por isso figura-se mais adequado que sejam tratados por meio de atos normativos internos da própria AGU e assim ela observa sem prejuízo de eventual necessidade de que sejam abordados por intermédio de ato da excelentíssima senhora presidente da república então ele remete a regulamentação para a agência reguladora sem prejuízo de sair um ato do executivo federal ocorre que o PROINFA nos termos do artigo 6 do decreto 5025 de 2004 ele é administrado pelo ministério de minas e energia órgão ao qual compete dentre outros aspectos e aqui eu retiro a competência da lei ou desculpe do decreto 5025 que é estabelecer o planejamento anual de ações a serem implementadas definir o montante anual de contratação avaliar o impacto decorrente do repasse de custos aos consumidores finais de modo a tentar minimizá-los e também o decreto cita em seu artigo 13, 15, 18, 19, 20 e 23 que compete a ANEL com base no plano anual do PROINFA elaborado pela Eletrobras calcular e publicar as cotas de energia e de custeio do programa regular e fiscalizar a conta PROINFA registrar os contratos de compra e venda de energia elétrica celebrados com a Eletrobras exercer a fiscalização técnica das obras e também disciplinar os procedimentos de conexão dessas centrais das centrais oriundas do PROINFA Ocorre que diante dessa competência atribuída e com a ausência de edição de decreto regulamentando a prorrogação de prazo está caracterizado um vácuo regulatório que atualmente está impactando os cálculos das cotas de energia e de custeio do PROINFA atividade competência da ANEL essa ausência essa falta de definição de um regulamento como destacou o procurador em seu pronunciamento o procurador geral o subprocurador geral substituto o doutor Luiz Eduardo Diniz a lei de 2011 ela é de eficácia limitada e precisa de um regulamento para que ela seja praticada e o fato de não ter esse regulamento até hoje está implicando as atividades da ANEL no cálculo das cotas e também no custeio do PROINFA e também conforme salientado aqui da tribuna esses os empreendimentos que entraram em geração em 2011 eles encontram-se sem aditivo pactuado com a Eletrobras logo esses empreendimentos estão gerando energia desde iniciaram a partir de junho de 2011 e até hoje não percebem remuneração do contrato por quê? porque todos têm o entendimento que a lei é de eficácia limitada assim como salientou o doutor Luiz Eduardo portanto diante da ausência de regulamentação surge a necessidade de que a ANEL mesmo não detendo competência originária atue com base em sua competência geral de regulamentação setorial e discipline o tema nessa diapasão cabe observar ainda que respondendo a questionamentos apresentados pela SRG a Procuradoria Geral da ANEL manifestou-se no sentido de possibilidade de regulamentação pela ANEL mesmo com prazo de 30 de dezembro de 2011 expirado vejam que a dúvida aqui não é a questão da competência da agência mas sim devido ao cenário oposto nós vamos regulamentar algo que foi concretizado em 2011 ou seja seria para ter efeitos passados então a Procuradoria colocou que não havia problema e assim pelo parecer 32 se manifestou e pela pertinência do tema eu vou lê-lo que em primeiro lugar foi a lei que estabeleceu a possibilidade de prorrogação da entrada em funcionamento de forma condicionada a emissão de regulamento assim não há um direito automático a prorrogação como ocorreu com as prorrogações concedidas anteriormente para 30 de dezembro de 2008 e 30 de dezembro em 2010 no caso concreto a lei fixou a lei fixou apenas a possibilidade de prorrogação que depende do estabelecimento de critérios logo não há direito adquirido a prorrogação estando essa sujeita aos critérios previstos em regulamento dessa forma a ANEL ao exercer seu mistério regulatório ainda que em momento posterior prazo previsto para a prorrogação não está inovando na ordem jurídica mas apenas obedecendo a um comando legal e tornando viável a prorrogação de forma a regular suas condições e consequências nada obstante a procuradoria geral da agência apontou no parecer a impossibilidade de regulamentação retroativa para atingir as usinas do Proinfa que entraram em funcionamento ao longo de 2011 e que estão sem um contrato formal haja vista que o artigo 21 com redação dada pela lei 12.431 por ser de norma de eficácia limitada só produzirá efeitos a partir da edição do regulamento ou em outras palavras é que o termo aditivo com eletrobrás só pode ser assinado depois da edição do regulamento com vigência dessa data para frente ou seja ele não pode impor ou abranger o passado fixada fixada a necessidade de edição do regulamento e os limites legais a serem observados passa-se a relatar os critérios propostos pela SRG para regulamentação então agora eu vou apresentar os critérios que me foi encaminhado pela superintendência de regulação da geração a área técnica propôs que o regulamento a ser expedito fixasse além de critérios de natureza técnica que seria o início de operação comercial de todas as unidades geradoras até 30 de dezembro de 2011 o critério de natureza econômica que seria a repactuação do preço de venda de energia elétrica para eletrobrás recomendou a utilização do menor valor entre a média do preço de energia praticado nos leilões de energia nova de fontes alternativas de reserva dos últimos 3 anos por fonte corrigidos pelo IPCA e o valor originalmente previsto em contrato corrigido pelo índice contratual observado os valores do piso estabelecido na lei 1438 de 2002 esse entendimento é sustentado pelo SRG com apoio no fato de os aproveitamentos que entraram em operação em 2011 já incorporaram o avanço tecnológico em isenções fiscais conseguido nos últimos anos argumentou ainda a SRG que esses empreendimentos teriam se beneficiado da queda de preços ocasionados pela crise econômica mundial e também que o parágrafo único da cláusula 13 dos contratos de compra e venda de energia elétrica do PROINFA prevê a incidência de novos benefícios da tecnologia de geração eólica que beneficie o produtor permitirá a qualquer tempo a redução de preço de energia contratada definido na cláusula 10 a compreensão da área técnica ante a previsão da necessidade de regulamento para que os empreendimentos que entrarem em operação até 30 de dezembro de 2011 permaneçam no PROINFA haveria espaço para a inclusão de critérios econômicos de forma a capturar os ganhos observados com os avanços tecnológicos e isenções fiscais desde a definição do preço de compra de energia no âmbito do PROINFA considerando inclusive a existência e o teor da cláusula 13 do contrato do PROINFA de maneira a compartilhar em prol da amortidade tarifária os ganhos decorrentes dos avanços tecnológicos e das isenções fiscais a SRG propõe utilizar como balizamento a média ponderada do preço de venda de energia elétrica verificando nos últimos 3 anos apresentando como suporte os seguintes quadros os quais demonstram respectivamente o custo médio por fonte previsto para o PROINFA em 2012 então a proposta da SRG se baliza no seguinte o primeiro quadro ele apresenta o custo das fontes do PROINFA atualizados até novembro de 2011 que para a PCH representaria 186 reais por megawatt hora eólica 311 e biomassa 149 tendo o programa um custo médio por fonte de 221 reais a tabela 2 apresenta os resultados dos leilões aí cito aqui onde houve transação envolvendo energia eólica e a tabela 3 o mesmo resultado só que agora com foco em PCH cabe ressaltar que o preço médio do leilão se pegarmos todos realizados entre 2009 e 2011 representa o valor de 122 reais e 52 centavos seria o preço médio o preço marginal de 126 e o preço atualizado para novembro de 2011 na mesma base daquela da tabela superior seria 131,13 o preço médio e o preço marginal 135 isso para eólica e para PCH o preço médio de 159 e o preço marginal de 161 observa-se contudo que o artigo terceiro inciso 1 da linha B da lei 10.438 descreveu que os contratos celebrados no âmbito do Proinfa devem respeitar um valor de piso sendo que conforme definido no decreto 5025 de 2004 um dos decretos regulamentadores do programa o respectivo valor de piso por fonte foram calculados estabelecidos pelo ministério de meninas e energia mediante a portaria 45 então apresentando os números na mesma base novembro de 2011 o caso da eólica o preço do piso do programa de acordo com a portaria do ministério de minas e energia seria 235 reais e 42 centavos por megawatt hora e para PCH 183 reais vírgula 11 183 vírgula 11 por megawatt hora observa-se que o preço do programa para PCH é 186 então em PCH está próximo o piso e para a eólica o preço do programa é 311 vírgula 87 e o piso sugere 235 vírgula 42 ainda assim maior que a média dos leilões que é 131 e 13 pelas razões apresentadas então a SRG propôs os seguintes critérios para regulamentação são dois que a totalidade das usinas geradoras do empreendimento do pro-inventário entrasse em operação comercial integralmente ou seja o parque inteiro no prazo legal que seria 30 de dezembro de 2011 e que os agentes interessados repactuassem o preço de venda de energia no pro-infa pelo menor valor entre a média do preço do último leilão por fonte e originalmente previsto em contrato observados os valores de piso estabelecido pela legislação então no caso em tela no momento atual iria prevalecer o valor do piso que é superior à média dos leilões nesse momento passo a análise dos critérios econômicos proposto pela SRG conquanto considere relevante as questões suscitadas pela área técnica em seu trabalho permito-me divergir da proposta de atuação exposada na nota técnica número 2 2012 de início registra-se que conforme pacificado na análise processual tivemos diversas reuniões tanto com a área técnica como com o agente não cabe aplicar ao caso em tela as disposições do parágrafo único da cláusula 13 dos contratos de compra e venda de energia do PROINFO o que eu quero dizer aqui é que não não é usado como argumento motivador da SRG para fazer sua proposta econômica ou a disposição do parágrafo único da cláusula 13 é que tal aplicação além de não ser matéria de competência da ANEL mas sim da Eletrobras exige a comprovação caso a caso da ocorrência fática dos eventos nela mencionados e consequentemente a demonstração do benefício eventualmente obtido pelo produtor não sendo portanto medida que se possa levar a efeito de forma geral e abstrata há que se destacar ainda que conforme documentos acostados aos autos a interessada em NEGIMP atendendo o pedido desta agência formulado em reunião realizada com o Diretor-Geral em 2 de fevereiro de 2012 você quer que eu interrompa a leitura Nelson e o aguarde então a NEGIMP diante de um pedido formulado em reunião realizada em 2 de fevereiro de 2012 com o Diretor-Geral procurou demonstrar que efetivamente não se beneficiou de supostos novos benefícios da tecnologia de geração eólica que suas taxas de retorno são razoáveis e que os fatores de capacidade de seus empreendimentos são compatíveis com os outros empreendimentos do próprio ProInfa e por sinal muito inferiores àqueles verificados nos leilões do ACR dos últimos anos nesse sentido confira-se a tabela 1 a tabela 1 nesse arrasoado apresentado pela empresa ela procura demonstrar o fator de capacidade das usinas do ProInfa que é 33,4% o médio das usinas específicas da NEGIMP participantes do ProInfa que é 32,4% e o fator de capacidade praticado nos leilões realizados chama atenção até o do LER de 2010 que alcança 50,5% tal situação é atestado em relatório técnico elaborado pelo GESEL confira-se do ponto de vista tecnológico não há diferenças significativas entre os projetos da NEGIMP em Santa Catarina e os demais projetos eólicos do ProInfa há inclusive parques eólicos que entraram em operação antes de 2011 que utilizam os mesmos aerogeradores instalados em Bom Jardim e Água Doce a NEGIMP apresentou ainda estudos apontando a equalização dos preços dos projetos integrantes do ProInfa com aqueles adjudicados no segundo leilão de energia de reserva de 2009 tendo como paradigma o projeto de Ceará 2 então ela pegou o projeto de Ceará 2 foi um projeto que logrou êxito no leilão no segundo leilão de energia de reserva 2009 e fez um comparativo com seus parques do ProInfa como resultado utilizando-se o modelo financeiro do projeto Ceará 2 e alterando-se as variáveis fator de capacidade custo da EPC crédito de carbonos e tributos chegou a conclusão de que os preços praticados nos projetos ProInfa são compatíveis com os valores de mercado a interessada observa inclusive que a rentabilidade dos projetos ProInfa foi definida após consulta pública realizada pelo Ministério de Minas e Energia em 2003 em níveis compatíveis com os fatores de capacidade de cada projeto com efeito talvez hoje em alguma medida possa agredir o senso comum falar em remunerar usinas eólicas ao preço de 311,87 reais por megawatt-hora que é o preço ProInfa haja vista o último leilão realizado a menos 3 2011 ter contratado a energia dessa fonte ao preço médio de 101,06 reais por megawatt-hora porém há que se considerar que na década passada o ProInfa foi claramente uma política pública elaborada pelo governo federal com o objetivo de diversificar a matriz energética brasileira mediante a utilização de fontes alternativas de energia bem como de criar incentivos para o desenvolvimento da indústria nacional de fornecimento de máquinas e equipamentos para o setor eólico ou seja propiciar sinal econômico favorável ao desenvolvimento da indústria nacional nascente naqueles tempos e hoje em fase de consolidação como se deprende da figura 1 apresentada e que hoje os consumidores de energia elétrica já se beneficiam do resultado diante dos preços praticados nos leilões de energia eólica quanto a necessidade de se preservar a previsibilidade do passado assim se manifestou o doutor Gerson Kelma ex-diretor-geral da ANEL dois meses depois de aprovar o índice de revisão tarifária periódica da CELP a agência enfrentou os mais diversos questionamentos por cumprir a lei e respeitar os contratos no índice autorizado pela ANEL foi considerado um valor contratual de 137,85 reais por megawatt hora para a compra de energia da Termo Pernambuco pela CELPA apesar de elevado a ANEL não poderia ceder as pressões dos parlamentares e de alguns integrantes do Ministério Público e considerar valor menor que o pactuado em contrato o que poderia ser favorável aos consumidores pernambucanos no curto prazo rasgar contratos sinalizaria uma ausência de regras e uma instabilidade regulatória ou seja mau resultado no longo prazo a percepção de risco diminui a competição entre os produtores de energia e cria as condições para que empresas demandem remuneração mais elevada do capital ao final e mais uma vez são os consumidores que pagam a conta por meio de tarifas mais elevadas e finaliza o doutor Gerson Kelman tenho a convicção de que a previsibilidade do passado deve ser uma regra rigidamente adotada por qualquer agência reguladora mas não é simples respeitá-la não se pode perder de perspectiva nesse ponto que diante do elevado custo unitário inicial e da igualmente elevada percepção de risco que inibiam a época de sua criação os investimentos em fontes alternativas o Proinfa garantiu a aquisição de energia por valor econômico correspondente à tecnologia específica de cada fonte este valor econômico deve ser definido pelo executivo nos termos do artigo 3º inciso 1 a linha B da lei 10.438 e aqui eu replico esse inciso já o decreto 5.025 que regulamentou o Proinfa um dos quatro estabeleceu em seu artigo 2º inciso 2 que o valor econômico correspondente à tecnologia específica da fonte é o valor de venda da energia elétrica para a Eletrobras valor este que viabiliza econômico e financeiramente um projeto padrão utilizando dessa fonte num período de 20 anos com determinados níveis de eficiência e atratividade já em seu artigo 3º foram estabelecidos os critérios para que os respectivos valores econômicos fossem calculados mediante a utilização do método do fluxo de caixa descontado por sua vez o artigo 4º estipulou que os valores econômicos e os pisos para cada fonte devem ser estabelecidos pelo Ministério de Minas e Energia e divulgados por meio de portaria daquele órgão não há então na legislação qualquer previsão de revisão periódica ou extraordinária do valor econômico mas apenas de seu reajuste periódico com base na variação do GPM calculado e publicado pela Fundação Getúlio Vargas da leitura dos dispositivos legais e regulamentares verifica-se claramente que no âmbito do Proinfa o valor de venda da energia elétrica para a Eletrobras ou seja o preço não foi resultado da livre atuação das forças do mercado mas fruto de cálculo econométrico objetivando viabilizar econômica e financeiramente um projeto padrão mediante a utilização de critérios definidos em regulamento então senhores diretores percebe-se que o preço enquanto informação econômica fundamental foi resultado de deliberada política pública de incentivo às fontes alternativas de energia elétrica dessa forma sendo o preço o elemento certamente mais relevante para o próprio sucesso do Proinfa a legislação de regência estipulou que sua definição seria competência do Ministério de Minas e Energia órgão do governo federal responsável pela elaboração de política pública no setor eléctrico necessário destacar que os expressos termos da lei 9.427 de 96 a Agência Nacional de Higiene e Energia Elétrica compete a não menos relevante tarefa de regular e fiscalizar o serviço de energia elétrica porém sempre em conformidade com as políticas e diretrizes do governo federal nessa medida caso fosse do interesse nacional caberia ao legislador fixar e mesmo indicar como critério para a regulamentação do Proinfa a repactuação de preços haja vista ser este o núcleo central da política pública então elaborada pelo governo federal de fato o principal estímulo oferecido pelo Proinfa para o desenvolvimento de empreendimentos de fontes alternativas como também verificado em outros países como por exemplo Alemanha, Espanha e Portugal foi o preço da energia contratada no caso do Proinfa conforme a estratégia governamental à época adotada o preço ou mais propriamente o valor econômico ele foi fixado considerando entre outros aspectos os custos unitários padrão de cada fonte e os níveis de eficiência dado o estágio de desenvolvimento tecnológico à época que como os senhores viram na apresentação que fiz era nenhum o país tinha 29 megawatts instalado tratar do preço do Proinfa ou propor sua repactuação é portanto ainda que por via indireta tratar ou repactuar a própria política pública elaborada pelo governo federal o que caracteriza evidente ultrapassagem dos limites legais da competência dessa agência reguladora é verdade que o prazo inicialmente previsto para o início de funcionamento dos empreendimentos do Proinfa era 30 de dezembro de 2006 porém é imperativo que foram leis federais que por sucessivas vezes alteraram o prazo sem que em qualquer delas fosse feita sequer menção a repactuação das condições ou equilíbrio econômico-financeiro nos contratos do Proinfa acresce-se que a exposição de motivos da medida provisória 517 de 30 de dezembro de 2010 que deu origem à lei 12.471 que foi a que prorrogou pela última vez o Proinfa para 30 de dezembro de 2011 e estipulando a prorrogação da data de início do funcionamento das instalações de geração do Proinfa nada menciona acerca da imposição de critérios econômicos repactuação de preço para a prorrogação com efeito a exposição de motivos interministerial de número 194 datada de 29 de dezembro encaminhada pelo Presidente da República ao Congresso Nacional por meio da mensagem de número 788 de 30 de dezembro de 2010 limitou-se a apontar aspectos técnicos que justificariam a prorrogação do prazo confira-se tanto lá no parágrafo 25 da exposição de motivos e pela pertinência com o caso em apreço vou lê-la quanto ao programa de incentivos das fontes alternativas de energia elétrica pro-infa sugerimos a prorrogação essa é a manifestação da Presidente da República ao Congresso Nacional sugerimos a prorrogação do prazo de entrada em funcionamento dos empreendimentos contratados pois o pioneirismo dos empreendedores que apostaram nessas novas fontes de energia esbarrou em condições adversas para a implementação de seus projetos como a falta de capacidade da indústria nacional de atender a demanda por equipamentos e o aprendizado do processo de licenciamento ambiental de empreendimentos eólicos no país considerando que os entraves para o início de suas construções já foram superados sua entrada em operação torna-se apenas uma questão de tempo razão para a presente e indispensável proposta de prorrogação por até mais um ano para sua entrada em operação isto é 30 de dezembro de 2011 isso se dará por meio de alteração do artigo 21 da lei 11.943 eu não prestei atenção a ideia está onde? Edivaldo isso está na exposição de motivos encaminhada pela presidente da república para o congresso nacional na época não já era a presidenta Dilma era o presidente Lula está certo de 2010 a presidenta assumiu em 2011 verdade da mesma forma o parecer apresentado em plenário pelo relator designado para manifestar-se pela comissão mista destinada a apreciação da medida provisória 517 de 2010 limita-se a destacar os aspectos técnicos relativos à superação dos entraves industriais e ambientais para início de funcionamento do empreendimento do PROINFA e também vamos ler aqui a manifestação do relator ao apresentar seu voto na comissão mista para apreciar a medida provisória por sua vez a prorrogação até 30 de dezembro de 2011 do prazo de início de funcionamento das instalações de geração de energia elétrica a partir de fontes renováveis contratadas no âmbito do PROINFA instituída no artigo 17 é apontada como necessária para que os empreendimentos eólicos em desenvolvimento possam entrar em operação haja vista que os entraves para o início de suas construções já foram superados como por exemplo a falta de capacidade da indústria nacional de atender a demanda por equipamento e o aprendizado do processo de licenciamento ambiental uma vez que os órgãos licenciadores em alguns casos IBAMA mas em sua grande maioria os órgãos estaduais nunca haviam se deparado com o tamanho desafio licenciar um parque eólico era uma novidade para todos infere-se dessa forma que nem o poder executivo que elaborou a medida provisória nem o poder legislativo que a analisou a aprovou e a converteu em lei demonstraram qualquer intenção de reelaboração da política pública plasmada no PROINFA pois em ambas as manifestações nada há acerca da necessidade de repactuação de preços como critério ou condição para a prorrogação ao contrário mencionam apenas a eliminação de entraves técnicos capacidade da indústria nacional de atender a demanda por equipamentos e o processo de licenciamento ambiental que era uma novidade nos estados e diante disso recomenda sua prorrogação conclui-se que a preocupação manifestada por todos o poder executivo e o poder legislativo era exclusivamente quanto a aspectos técnicos de prorrogação do prazo para início de funcionamento dos empreendimentos integrantes do PROINFA tal preocupação culminou após a conversão em lei da medida provisória na proposta de decreto fixando como critério para a prorrogação a demonstração técnica da efetiva possibilidade de início de funcionamento dentro do prazo legal estipulado nada havia sido mencionado quanto a imposição de critérios econômicos de repactuação de preços ora é bastante evidente que essa compreensão gerou nos empreendedores participantes do PROINFA a expectativa e a confiança ambas legítimas de que caso seus empreendimentos efetivamente entrassem em operação comercial dentro do novo prazo legal permaneceriam no PROINFA e consequentemente teriam seus contratos com eletrobras devidamente aditivados como se fez na primeira e na segunda prorrogação dessa feita ainda que se entenda na linha da Procuradoria Geral da ANEL que o artigo 21 da lei 11.943 com redação dada pela 12.431 é norma de eficácia limitada que não possui o condão de produzir todos os efeitos imediatamente mas que se faz necessária a emissão de um ato integrativo complementar é imperativo reconhecer que a introdução nesse momento de critério econômico consistente na repactuação de preço não previsto expressa ou implicitamente nem pelo legislador e muito menos pela lei caracterizará forte abalo da segurança jurídica em sua dimensão subjetiva e da estabilidade regulatória com efeito conforme consta de relatório técnico elaborado pelo GESEL no caso da interessada Energimp foi verificado que projetando-se o impacto do novo preço de energia proposto pela ANEL na nota técnica 2 da SRG com geração AP90 o fluxo de caixa líquido cai abaixo do preço da dívida e o mesmo acontece em menor intensidade mesmo supondo a geração AP50 isso significa dizer que com a repactuação de preços propostas pela área técnica os recursos gerados pelos empreendimentos não serão suficientes sequer para pagar os financiamentos já contratados é que conforme visto a repactuação proposta pela área técnica pretende utilizar como parâmetro o menor valor entre a média dos preços dos últimos leilões por fonte e o originalmente previsto em contrato observando os valores de pisos estabelecidos pela legislação de regência do Proinfa tal critério implica na redução respectivamente de 1,7% para os empreendimentos hidráulicos 12,44% para os empreendimentos térmicos a biomassa mas ressalva-se aqui que não existe nenhuma biomassa que será afeta esse regulamento e 24,51% para as usinas eólicas que serão que tem a maior repercussão de megawatts instalado aqui no encaminhamento a atuação da ANEL ainda que conte com certa margem de liberdade de avaliação ou decisão segundo o critério de conveniência e oportunidade está adstrita ao âmbito de sua discricionariedade administrativa conferida e disciplinada pela lei 9.427 de 96 como é público e notório a lei não atribuiu à ANEL a competência para formular as políticas públicas do setor elétrico mas apenas aquelas necessárias à implementação das políticas e diretrizes já fixadas pelo governo federal não se encontra no âmbito da discricionariedade administrativa da agência a própria elaboração ou reformulação de política pública assim a proposta da SRG para impor a repactuação de preços núcleo central do Proinfa é realizar ainda que indiretamente a reformulação ou repactuação da própria política pública desenvolvida e portanto subverter o quadro legal de competência setorial nacional dessa forma deve-se admitir que a imposição de critérios de natureza econômica repactuação de preços além de transceder a competência regulamentar da ANEL não se revela conveniente ou oportuno haja vista suas inegáveis repercussões sobre a percepção da segurança jurídica em sua dimensão subjetiva e estabilidade regulatória é que conforme observado pelo GESEL em seu relatório técnico a repactuação de preços propostas pela área técnica implicará negativamente sobre a capacidade de obtenção de financiamento para os projetos de infraestrutura nacional realizados usualmente na modalidade de Project Finance o Project Finance ele é um mecanismo para financiamento de investimentos em grande envergadura e é usualmente empregado no setor de infraestrutura e utiliza a capacidade dos próprios projetos para produzir o fluxo de caixa necessário ao pagamento do serviço da dívida aos credores e da remuneração aos investidores de capital a principal característica do modelo Project Finance é que os financiadores aceitam receber o próprio projeto e seus recebíveis como garantia da dívida contraída ao invés de garantias corporativas dos empreendedores usualmente é exigida a constituição de sociedade de propósito específico visando isolar o risco do projeto do risco de seus acionistas o Project Finance apresenta vantagens para o agente financiador que conta com fluxo de caixa seguro e previsto para o pagamento da dívida para os empreendedores que maximizam o uso do recurso de terceiros sem a necessidade de garantias corporativas ou pessoais e também para a sociedade que se beneficia com os menores preços de tarifas decorrente da redução do custo de capital dos empréstimos e maior oferta de infraestrutura dado o maior nível de investimento alcançado quanto ao mecanismo do Project Finance assim se manifestou a Pacific Hydro essa condição foi decisiva para romper as barreiras financeiras para a expansão das fontes de energia limpa a estrutura de Project Finance foi uma opção extremamente engenhosa haja vista que essa modalidade permitiu os autofinanciamentos com a própria receita ativos e colaterais casos dos contratos de compra e venda de energia elétrica assinados por um longo prazo com preços e correções definidas ex antes dos empreendimentos ocorre que como adverte o GESEL em seu relatório o Project Finance repousa portanto em uma percepção de segurança regulatória e institucional no caso específico do financiamento de novos projetos de geração o Project Finance repousa sobre a percepção de que as autoridades e o regulador não introduzirão a posteriori modificações não antecipáveis nas regras de assuntos já reguladas ou contratados que afetem adversamente a qualidade dos recebíveis que são utilizados como principal garantia para os financiamentos se essa percepção de segurança regulatória institucional mudar o financiamento de projetos tal qual é praticado no setor elétrico do Brasil pode se tornar problemático como resultado poderá ocorrer o aumento do risco dos empréstimos e consequentemente seus custos podendo diminuir a competitividade nos leilões impactando negativamente na modicidade tarifária em síntese a conclusão que ele chega é a mesma da citação que lida o ex-diretor-geral da agência o doutor Gerson Kelman a preocupação a preocupação com a preservação da segurança jurídica e da estabilidade regulatória é tão relevante que por ocasião da introdução do atual modelo setorial mesmo quando diante da evidente vantagem de migrar do ordenamento anterior para o novo modelo foram preservados os direitos e os contratos então em vigor sobre o tema assim se manifestou a presidenta Dilma Rousseff as mudanças criaram paradigmas mas foram implementadas com rigorosa observância dos contratos então vigentes o que ofereceu um sinal claro de estabilidade no ordenamento jurídico mesmo nos casos em que era evidente a vantagem de migrar do ordenamento anterior para o novo modelo ofereceu-se ao investidor a opção de manter se assim o desejasse todos os direitos que o seu contrato lhe dava portanto não considero legal conveniente ou oportuna a imposição de critério econômico consistente na repercussão de preços como condição para regulamentação do prazo limite para início de funcionamento das instalações de geração participante do PROINFA feita a análise sobre a proposição econômica da SRG passo agora a análise do critério técnico nada obstante considerando a competência e a discrecionalidade técnica desta agência me parece correta a fixação do critério técnico proposto pela SRG consistente na exigência de que para sua manutenção no PROINFA a totalidade das unidades geradoras dos empreendimentos tenham efetivamente entrado em operação comercial até 30 de dezembro de 2011 prazo fixado pelo artigo 21 da lei 11.943 com redação dada pela 12.431 entendo entendo o critério como razoável conveniente oportuno pois elimina do PROINFA aqueles empreendedores que mesmo após o prazo adicional legalmente concedido não foram capazes de concluir seus empreendimentos e entraram apenas parcialmente em operação comercial senhores diretores com fulcro com fulcro nas considerações assim expendidas considerando o que consta do processo 48.500.0067.41.2011 dígito 51 as diversas reuniões realizadas com a área técnica e com os interessados voto pela abertura de audiência pública por intercâmbio documental de 5 a 17 de abril de 2012 a fim de colher subsídios para fixação dos critérios técnicos necessários à regulamentação do artigo 21 da lei 11.943.2009 com redação dada pela lei 12.431.2011 que estabelece o prazo limite para início de funcionamento das instalações de geração participantes do PROINFA é o encaminhamento que é a discussão aqui tem acho que a primeira questão relevante é a questão da competência eu tive a oportunidade de ler o parecido da AGU caso nós seguíssemos aquele entendimento todas as matérias do setor elétrico passariam a ser de competência da agência uma vez que a agência tem por finalidade regular isso é bom ou ruim pois é tem isso tem isso mas bom não precisaria mais de decreto para nada e a lei ali é expressa conforme regulamento e regulamento a gente não precisa não precisa fazer muito esforço para saber que nesse caso reclama-se atuação do poder concedente por meio de decreto é só ir na 1848 1848 quando fala em regulamento saiu o decreto 563 quando ela quer atuação da ANEL ela fala especificamente aí usa termos vários regulação da ANEL regulamentação da ANEL mas sempre aponta a ANEL especificamente então a competência não é nossa doutor André até explora isso no voto menciona que a competência originária não é nossa e a competência não é nossa a questão é como doutor André demonstrou existe um vazio há uma omissão e ela precisa ser suprida a rigor desse papel caberia ao judiciário se há um direito previsto em lei pendente de regulamentação o papel do judiciário seria comatar essa lacuna muitas das vezes determinando que se espessa o ato regulamentar exigido a gente pode até caminhar para esse sentido de comatar essas lacunas dado que como demonstrou o doutor André existem alguns atos que dependem que a agência tem que praticar que dependem da definição sobre saber quais são os participantes do proímpio qual o valor necessário para que se paguem as cotas mas acho que a primeira questão relevante a gente pode até abrir a audiência pública mas essa é uma questão que a gente precisa meditar bem a respeito dela porque no limite caso acolhêssemos o entendimento da Advocacia Geral da União a gente chegaria a um resultado em que teríamos que disciplinar todas as matérias do setor elétrico não haveria uma necessidade de decreto passaremos a fazer tudo eu não sei se alguém mais quer falar sobre competência se eu já posso falar de algum aspecto relativo ou vamos ficar melhor eu posso falar eu inclusive já no início de janeiro assim que fiquei sabendo da possibilidade de nós regulamentarmos isso até mandei um e-mail a minha escolha eu gosto de fazer quase sempre por escrito porque as palavras às vezes se esquecem e eu achei estranho aparecer da procuradoria e no final até usavam da AGU desculpa até usavam as palavras fortes para dizer que o despacho e a nota técnica eram improdutivos e impróprios porque fazia com que acontecesse isso que o Julião está dizendo eu até não usava que não precisaria mais decreto para nada mas tudo que não se quer porque isso gera estabilidade jurídica risco regulatório etc é que não se saiba qual é a fronteira entre um e outro entre o poder concedente e a ANEL para mim estava claro quando se diz regulamentação específica da ANEL ou regulamento a ser expedido pela ANEL a ANEL quando está geral ou fala do executivo e quando usa a palavra regulamentação é o ministério eu só prestei atenção agora quando voltando a isso além disso se tivesse que sair um regulamento para essa matéria que não fosse o que vinha sido feito sempre que fosse uma regulamentação de cunho econômico por exemplo deveria sair na semana seguinte da medida provisória que era para o empreendedor ter o direito de escolher se continuaria ou não a obra então fazer isso um ano ou seja lá quanto tempo depois eu acho que isso tem um enorme risco regulatório eu vi na até a lei de ver sair antes porque o cara já também já estava se você falou em 2011 não tinha de escolher mais nada porque ele já fez meio caminho andado aliás eu só claro que eu só quando o André leu o voto é que eu fui ver que o artigo 21 que é da 12.431 que altera 11.943 no final diz que poderá ser prorrogado até 30 de dezembro conforme critérios definidos em regulamento eu li e escrevi achando que era conforme critério a serem definidos para mim já existe critério definido que é o que o ministério sempre utilizou quando prorroga que é aquele decreto com natureza técnica portanto eu já fiquei até em dúvida se existe o tal vazio entendeu mas acho que se colocar isso aqui é porque talvez quisesse que alguém fizesse alguma coisa mas eu já fiquei até em dúvida se existe o vazio ainda seguindo na competência acho que o André fez um voto exaustivo mas talvez precisasse colocar o que diz o capto do artigo 4º dado que o voto é exaustivo do decreto 5025 lá é escrito os valores econômicos correspondentes às tecnologias específicas e os pisos para cada fonte serão estabelecidos pelo OME e divulgados por meio de portaria aí o inciso 2 desse mesmo artigo aí diz o que significa valor econômico valor econômico correspondente valor econômico correspondente à tecnologia correspondente à tecnologia específica é o valor da venda de energia elétrica para a eletrobrás ou seja só quem pode tratar de assunto econômico na minha leitura se é que tem que ter um regulamento de natureza econômica é o ministério que está lá no decreto 5025 que dá toda a competência para o ministério de regulamentar sobre o proinho no caso da ANEL na leitura que faço agora do que está lá no artigo 21 da lei para mim se é entrada em operação comercial em determinada data é o que a gente faz para qualquer usina a SFG vai lá olha se entrou em operação se atendeu os critérios tem LO emitido pelo IBAMA etc e emite o despacho de operação comercial não sei se já fez isso para todas essas plantas então eu acho que em termos de competência eu continuo achando que não é competência nossa se há um vazio e esse vazio deve ser complementado porque isso tem repercussão em regulamentos nossos acho que a gente deve fazer alguma coisa porque esse vazio não faz sentido mas limitado a esses casos específicos em que esse vazio só deve ser ocupado se tiver repercussão em coisas que a gente tenha que fazer não para casos gerais mas pelo menos tentar salvar algum regulamento que a gente tenha que fazer mas acho que de natureza econômico esse regulamento primeiro aí eu já estou entrando em mérito acho que não poderia ser porque isso deveria ser do ministério e depois porque acarretaria um risco regulatório enorme e olha que eu também já escrevi um voto de dezembro que em hipótese alguma eu concordo com essas prorrogações sucessivas de usina do Proímpio mas o congresso fez e portanto a gente infelizmente cabe a gente lamentar ou não mas eu acho que não faz o menor sentido mas o congresso fez isso se fez aprovou foi uma medida provisória até olhei a medida provisória aqui na íntegra tem dispositivo de todo tipo inclusive esse do Proímpio e um sobre o elétrico nuclear mas o resto tem nada a ver com energia elétrica mas paciência por enquanto é isso sobre essa parte da competência Edivaldo eu só fiquei numa dúvida no seu comentário porque também compreendo que isso não é uma competência originária da ANEL acho que isso há convergência agora se temos que ocupar uma lacuna que de alguma qual ficou aí é o que eu não entendo ou nós ocupamos de maneira plena para resolver essa lacuna porque se eu entendo e nós não podemos ocupá-la para de alguma forma disciplinar aquilo que eventualmente seria de competência do poder executivo bem ou eu preencho a lacuna para exercer de maneira plena ou não preencho a lacuna porque senão fica uma coisa parcial portanto eu entendo que não é de fato a competência da ANEL mas até pela razão que está muito bem explorada no voto quer dizer na verdade tem um conjunto de atos que não tenha dúvida tem que ser praticado pela ANEL que de alguma maneira fica dependente dessa questão então ela tem que ocupar espaço para disciplinar essa questão já que esse é o entendimento do governo federal manifestado nesse parecer já mencionado então eu concordo que só devemos ou se devemos avançar nessa matéria é só nessa condição de suprir essa lacuna existente agora se devemos suprir eu entendo que devemos suprir na plenitude é só essa diferença que eu mas não teria mais nada acrescentar em relação que já foi colocada só sintetizando aqui a manifestação do diretor Gelo Leão diretor Edivaldo diretor Romeu todos convergem com o princípio do voto que de fato não é competência originária da ANEL estamos todos pacificados agora diante do vazio que se tem e que está impactando nas atribuições da agência de regulamentar o setor ou seja está impactando no cálculo das cotas de energia e de custeio do PROINFA atividade de competência da ANEL então o que se propõe considerando apenas essa excepcionalidade o que isso não é desejável quando não há matéria ANEL entre regulamento entre regulamentando mas apenas diante das condições fáticas desse processo e das peculiaridades oriundas desse processo é que se faz essa proposição que se adente que se proponha um regulamento acho que tem mais ou menos convergência sobre esse aspecto mas aí eu entendo como torre meu regulamentar tem regulamentar mesmo eu também tenho essa percepção se nós vamos suprir a lacuna aí nós podemos regulamentar agora se vamos regulamentar de tal ou qual maneira é questão de conveniência e oportunidade agora que podemos avançar podemos ok pode continuar você até interrompeu para poder discutir mais esse assunto vou já voltar então agora então vencido esse precedente se regulamentamos ou não a convergência que regulamentamos diante desse cenário de peculiaridades que o caso apresenta e aí só um comentário adicional que eu entendo também o seguinte não estaríamos portanto com todo respeito lá ao parecer da advocacia geral do avião mas não estaríamos avançando essa questão em função do parecer existente com todo respeito ao parecer nós estamos avançando para ocupar essa lacuna porque senão eu acho também absolutamente inconveniente que esse divisor de algo como disse o doutor Edivaldo da competência de que seja a competência de um órgão regulador ele não pode estar a depender de um parecer da advocacia geral do avião por mais relevância que ter o parecer isso eu acho que tem que estar disposto em lei então esse parecer pelo que eu entendo ele não tem o poder de vincular a administração da ANEL portanto não é por essa razão que nós estaríamos avançando nessa questão estamos avançando como foi dito para ocupar essa lacuna porque é como o parecer foi expedido e pelo que entendemos o poder executivo entendeu por bem o governo federal não editar o regulamento aí sim acatando lá a opinião da advocacia geral da União eu acho que vale a pena também escutar isso para não ficar parecendo que a competência pode ser eventualmente definida em função dessa opinião expressa num parecer eu acho que não é apropriado também doutor Romeu precisa sua colocação é importante ressaltar apenas não fiz com essas palavras na fundamentação do voto mas acho que o sinal está dado nós estamos avançando não em razão do parecer mas por outra motivação chegamos ao mesmo fim mas por outra motivação que está acho que bem colocada no voto e que sintetiza as suas palavras as suas precisas palavras então quanto ao mérito eu tenho uma a convicção de que a gente não deve mexer em preço depois do contrato celebrado acho que não é um bom sinal não passa a segurança não é um bom modelo então acho que em preço a gente não deve mexer mas em relação a proposta de resolução que está aqui eu tenho uma sugestão de acréscimo no sentido de demarcarmos qual é a data de início do contrato e qual é o prazo de suplemento do contrato e eu faço isso direto com base na própria lei não se cuida de uma alteração mas como a gente está regulamentando convém detalharmos para evitarmos dúvidas e já darmos o sinal adequado eu até pedi para a secretaria geral colocar na passa de atualizações então os diretores vão ter na passa de atualizações esse texto que aqui eu botei lá as diversas redações do na linha A do inciso 1º do artigo 3º da 10.438 e lá tem dois marcos eu peço até para o pessoal projeto ali na tela que fica mais fácil lá na linha A a gente percebe que tem dois marcos tem duas datas lá previstas uma é a data de início de funcionamento que é uma condição para que o usina participe do Proinfa e essa data inicialmente era 30 de dezembro de 2006 a outra data que é um outro marco é o marco a partir do qual se conta o prazo que então era de 15 anos de contratação da energia pelo Proinfo inicialmente era 15 e esse esse oi? inicialmente quando que você falou? não a redação original da 10.438 previa um prazo de 15 anos em 2003 foi alterado pela 10.762 isso aí está tudo lá na sequência bom aí o prazo de contratação ele se contava da data de entrada em operação comercial definida no contrato então é importante observar que tem dois marcos distintos na lei e ela inclusive usa terminologias distintas para designar cada qual desses marcos um início de funcionamento que é o prazo limite para a entrada e assim se fazer o direito de participar do programa e o outro é a data de entrada em operação comercial definida do contrato a partir da qual se conta o prazo de então 15 anos depois passou a 20 e aí quando a gente olha a redação atual a redação da 12.431 no artigo 21 que permitiu essa postergação da data de início de funcionamento ela menciona a data de início de funcionamento prevista que era então já já era 2010 mas não alterou aquele marco de contagem do prazo da contratação que a data é definida no contrato então penso que a gente deve deixar isso claro que o prazo de 20 anos ele conta-se da data prevista no contrato tal qual originalmente celebrado que vai ser possivelmente 31 de dezembro de 2006 então conta-se 20 anos daquela data e aqui não se cuida de alterar não se cuida de inovar é tão somente precisar o que a lei já diz ela trouxe dois marcos distintos e usou terminologias distintas para designar cada qual desses marcos então é a única sugestão de acréscimo que eu falo para deixar expresso que então o prazo de 20 anos conta-se lá de 30 de dezembro de 2006 possivelmente era isso que devia estar no contrato originariamente e portanto ainda restam aí 14 anos 15 anos acho só a única sugestão que tem de acréscimo na proposta que foi submetida eu tenho uma série de de ponderações quer dizer eu acho até que pode ser um caminho esse que o doutor Julião está colocando mas eu não acho até que a gente não possa quer dizer a minha convicção de que a gente não possa até criar essa condição e mexer no tal preço a gente fala muito aqui o André explora bem essa questão aí até o do voto do doutor que é o molate fala que o passado é previsível a gente fala muito da instabilidade regulatória mas quase sempre nessas deliberações nossas a gente esquece que tem outro lado nessa história também tem um lado do consumidor estabilidade regulatória vale para ele também e eu acompanhei bem toda essa questão do Proinf até porque estava cedido ao ministério desde 2002 até quando foi aprovada a lei 10.438 eu estava junto com o relator da lei no Congresso Nacional quando eu estava já levando para a deliberação e discutindo o aspecto dessa lei participei da regulamentação do primeiro decreto tudo lá no ministério e depois com a mudança de governo também pude participar de uma negociação muito forte com o Congresso Nacional de tentativa de mudança dessa lei em aspectos que a gente julgava que eram muito ruins essa lei inovou numa série de questões criando figura como tal do produtor independente autônomo que é uma figura esdrúxula que não cabia nem existia na nossa legislação e criava aspectos que você não tinha possibilidade de competição técnica ou seja os projetos eram escolhidos pela licença ambiental mais antiga e isso levou inclusive uma série de denúncias sobre falsificações de licenças ambientais de tudo porque esse era o único critério de seleção de um projeto e o que a gente via foi uma verdadeira digamos assim entre aspas marcar lugar numa fila de NSS o cara fica lá e depois vende um lugar na fila e por isso que levou esse projeto a estender há tanto tempo eu lembro que já bem antes de acontecer esse monte de prorrogação desse programa eu fiz uma manifestação num seminário dizendo que esse programa ProInfa ele atrasou em muitos anos a explosão a expansão da eólica no Brasil porque as regras dele eram muito ruins e por isso que a gente fica pensando o seguinte a gente analisa muito o ponto de vista da estabilidade regulatória da visão do passado não mexer no contrato agora nós estamos mexendo nos contratos não a partir de interesse da gente mas outras decisões que estão colocadas aí até pelo Congresso Nacional e ninguém combinou com o consumidor ninguém combinou com ninguém ou seja as condições modificaram completamente de quando foi feito o programa ou seja o programa então foi feito lá se a gente gostou não ou não por isso que eu tenho uma ressalva André quando você coloca aí que tantos preços foi definido por um por um interesse em uma decisão do do Poder Executivo do Ministério como formulador não foi tem muita coisa que foi quer dizer dentro do Congresso Nacional não interessa ele tem poder para isso fez colocou a lei nos submetemos e foi feito agora tinha uma série de restrição e na lei claro ou seja os programas tinham que ficar prontos até 2006 e aliás na semana passada eu recebi aqui uns agentes que eu lembro que um grupo grande que quando foi para assinar com esses contratos todos ele preocupado porque as regras desses contratos você pegar o contrato do Proinf ele é extremamente exigente e previam penalidades muitíssimo pesada para quem não entregasse o projeto até 2006 e simplesmente poderia quebrar um grupo econômico que entrasse nele e não cumprisse com aquelas datas definidas no programa e eu lembro que eu estava no ministério quando esse grupo trouxe lá o presidente do conselho de administração para discutir com a gente preocupado vem cá mas ensinar isso aqui mas se estreca atrasa um pouquinho e tal e o que é que faz nós vamos quebrar e o conselho de administração desse grupo era um grupo espanhol não queria deixar eles assinarem por causa das exigências que estavam nos contratos e aí com muito jeito tentando explicar o problema é o seguinte tem essas regras todas mas se houver algum atraso uma coisa justificável que é analisado não sei o que isso vai ser considerado e tudo no fundo quase a gente ficava preocupado assim no fundo no Brasil a gente sempre dá um jeitinho vai vir para o congresso vai prorrogar vai dar mais uma data mas não dá para a gente falar isso para um agente internacional que vem investir no Brasil e que está seriamente olhando um contrato desse e olhando assim pô, peraí eu não estou com medo de assinar isso aqui aliás, esse agente foi o único que entregou as usinas no prazo determinado no PROINFA definido lá na lei entregou 31 de dezembro de 2006 estava com todas as usinas funcionando e não teve o risco dele pagar as multas ou a gente ter que explicar para ele que ele não precisava de pagar e tudo mais mas ninguém entregou e aí começou essa história que aí de primeiro ao primeiro medida provisória que prorroga e aí era bom recuperar e depois no texto do André acho que aí tem 6, 7, 8 lá que coloca as diversas medidas provisórias a primeira simplesmente altera até anotei aqui como é que é o item A não sei o que é altera alineado inciso 1, tico 3, tico 3, tico 4 o que é? aquela que define aquele prazo fatal do 30 de dezembro de primeiro que é 2006 passa para 2008 passa para 2010 então simplesmente isso então por isso que eu acho que dessa vez agora fizeram um tratamento diferente o que fizeram diferente? poderiam ter copiado era até mais fácil já tinha tinha feito duas medidas provisórias dois projetos de lei com o mesmo texto era só pegar aquele mesmo texto lá repete a mesma medida provisória bota aqui de novo só muda a data agora já não é mais 30 de dezembro de 2010 é 30 de dezembro de 2011 mas não o legislador botou lá dessa vez que como é que é o texto? deixa eu ver aqui tem 7 8 não vem aqui é então pode-se prorrogar conforme o critério definido em regulamento agora se joga para a gente definir o critério então nós temos que definir o critério e aí pode ter essa discussão que o Julião colocou e eu até admito que pode ser um caminho alternativo porque por exemplo o risco que tem isso foi colocado foi trazido pela empresa aqui até em cima de um project finance não ele tem o pagamento lá do banco ele já contratou aqueles empréstimos e tudo você teria uma alternativa de pelo menos o tempo que ele estava pagando não vai afetar aquilo ali pode ser uma alternativa para ter isso mas alguma repercussão tem que ter ou seja eu acho que é inadmissível a gente aceitar isso eu acho que eu a gente tem também que respeitar para o outro lado gente tem que ser previsível para o consumidor consumidor então quando aceitou contratar para ele tá bom quem entrar até 2006 entra da classe de valor aqui e o que que entrou em 2006 150 megawatts dos mil e quatrocentos e pouquinho contratado no Proinfo teria ficado bem barato para o consumidor talvez a gente teria antecipado já os leilões competitivos no Brasil que realmente então a gente está se mostrando muito mais acertado hoje não estou conseguindo contratar energia aí sim é isso outra ressalva que eu faço né André quer dizer na verdade hoje que permitiu realmente a proliferação a instalação desse número de fabricantes todo porque um dos motivos que não saiu o Proinfo que tinha um fabricante no país né e o Proinfo não trouxe mais ninguém para o Brasil quem trouxe para o Brasil foi exatamente quando o mercado sentiu que tínhamos leilões regulares comprando energia eólica a preço competitivo e que isso era uma política continuada do país então todos os fabricantes aí de equipamentos de tudo se instalaram no país entraram no país e permitiu então uma competição acirrada e até em função até da crise internacional lá muita mais gente veio para cá e permitiu competição por preço então eu acho o seguinte no mínimo a gente deveria talvez aumentar o valor de quem contratou eu fico vendo a empresa lá que foi lá discutindo preocupado com o rigor do contrato da gente né e que fez aquilo lá executou naquela época comprou os seus equipamentos do único fabricante que tinha no Brasil construiu implantou uma fábrica para construir postes os postes lá no sul lá para poder implantar o seu projeto correu todos os riscos desse negócio na época que os preços equipamentos eram muito mais elevados e implantou para receber o mesmo valor que está aqui né o mesmo valor que está colocado aqui então por isso que eu acho que a proposta que vem da Aerotec não é descabida e já que nós estamos levando a expediência pública pelo menos tinham que ouvir também para ter possibilidade de representantes dos consumidores de todo mundo de todo mundo poder se manifestar e aí todo mundo se concordar se não o anel está extrapolando está não sei o que não tem que definir isso te muda então meio adequando mas podia levar no mínimo eu achava que a minha proposição é levar a proposta que vem da área técnica ou pelo menos bota uma alternativa dessa se for reduzir com o prazo que o doutor Julião está colocando aí no fundo o efeito é mais ou menos o mesmo termo talvez econômico né embora financeiro o outro lado que se reduz é mais perverso por causa das condições de project finance então bota como alternativa entendeu mas leve para a tendência pública e vamos deixar que população os agentes todo mundo se manifeste porque tem mais gente interessada nessa história entendeu então aqui é para a gente regulamentar vamos botar para a tendência pública vamos discutir e a gente traz então essas informações todas e aí sim a gente já libera já a partir de mais sugestões e tudo desculpa desculpa não só é rápido se esse argumento que eu acho que é sempre forte temos que ouvir também os consumidores acho que está certo mas se ele fosse sempre válido eu por exemplo acho que a CCC a cara de 2010 a gente só deveria aprovar a lei nós a ANEL depois que os consumidores fossem ouvidos eu mesmo diria que não concordava não é aprovar a lei nós poderíamos regulamentar diferente do que estava ali não uma coisa se aprovar a lei a lei o congresso nacional tem a representação da população brasileira para poder fazer as leis o que eu estou falando eu nunca acordei com a lei do Proinfa mas uma vez aprovada lá cabe de fazer o que eu estou entendendo podemos fazer diferente oi? diferente não então como é que a gente pode fazer diferente? mas por que eu estou falando diferente? por que ele me mandou regulamentar? se me permite nem que seja porque há outros agentes para além da energia interessados no assunto nós temos que abrir audiência pública não tem dúvida o que eu mencionar o senhor mencionou um ponto que é relevante um agente que entrou no prazo certo ele vai perceber a mesma remuneração do que entrou atrasado mas aí com essa eu não digo nem alternativa porque isso é imperativo com essa proposta de ele vai ter só 15 anos de remuneração aquele que entrou antes teve os 20 anos assegurado então com isso a gente resolve essa situação e aí lembro que em relação ao CCAR quando existe o atraso mesmo quando nós reconhecemos excludente de responsabilidade a gente não altera a data final do prazo do contrato deixa eu fazer algumas ponderações em relação ao que foi discutido aqui eu queria só me permita só nesse ponto na verdade é reforçar isso que o doutor Julião colocou porque eu acho que a ideia da questão do prazo ela não inova em relação a todos os demais contratos porque jamais a gente altera o prazo final do contrato sempre que há algum atraso no início da entrega esse prazo o prazo final do contrato é mantido portanto tolera-se um atraso no início da entrega mas eu acho que essa proposta que o doutor Julião coloca ela faz todo sentido com relação até ser coerente com os outros contratos e eu só queria fazer um reforço num ponto que também já foi mencionado que eu acho que esse apelo da estabilidade eu acho ele muito importante relevante claro eu acho que o órgão regulador tem que olhar com atenção pra isso mas de fato quando a gente fala que essa alteração legal ela vai implicar no aditivo ao contrato então está se alterando um contrato inicialmente feito então não é que está deixando de respeitar o contrato claro que na medida em que abre a possibilidade de alterar o contrato está se admitindo a hipótese agora não pode ser só pro lado então altera só pra vamos dizer assim estender um benefício vamos assim chamar pro agente não é justo também então eu quero dizer que eu já ouvi várias vezes no âmbito desse processo inclusive não o anel está ameaçando aqui alguma coisa que pode significar essa quebra de contrato esse sinal contraditório com a segurança jurídica não eu acho que na medida em que abriu a possibilidade de fazer o aditivo ao contrato está se admitindo que aquele contrato de alguma maneira ele precisa ser modificado aí o que nós estamos dizendo modifica sim pra tolerar um atraso no início da entrega mas não altera integralmente com o deslocamento também do prazo final do contrato e aí doutor André o último comentário de minha parte é que dentro dessa ideia que o doutor Nelson colocou normalmente eu acho que aqui não deve ser diferente até eu não sei se compreendi corretamente o que o representante da empresa o advogado fez menção eu não entendi se ele sugeriu que no caso talvez fosse desnecessária a audiência pública porque se foi isso que eu entendi eu discordo completamente aliás isso que o doutor Julião colocou e todos nós estamos dizendo aqui quer dizer de simples assim é muito simples se entendermos que aqui só podemos dizer que entrou em operação até 31 de até 30 de dezembro está valendo mas nós vimos aqui até pela abordagem que o doutor André fez que não é tão simples assim pelo contrário é um assunto que tem um grau de complexidade muito grande então é evidente que tem que passar por audiência pública eu acho que isso nós também temos convergência plena tudo bem é uma audiência que talvez não precisa eventualmente um prazo muito dilatado é um assunto muito específico muito focado mas eu quero reforçar aqui que tem interesses vários aqui que estariam sendo afetados e tem que passar sim por audiência pública fazer algumas colocações Nelson quando você fala que a lei definiu o prazo para 30 de dezembro de 2006 depois dessa lei foram editadas outras três leis tão igual a lei definiu o prazo para 30 de dezembro de 2011 então hoje a título de prazo de pro-infa editadas três leis o prazo é 30 de dezembro de 2011 por isso que eu tenho dificuldade de enxergar a argumentação as usinas que entraram com atraso que seriam essas e as usinas originais ao meu ver não tem usina com atraso todas as usinas observaram o prazo legal e o prazo legal vigente é 30 de dezembro de 2011 a respeito dos benefícios do consumidor eu enxergo que o consumidor se beneficia sim o consumidor cito aqui o consumidor se beneficia por respeito aos contratos aí já fazendo também uma alusão ao documento que o Julião apresentou que todos projetaram na tela tanto na lei 10.762 na lei 10.889 e na lei 11.075 se os senhores puderem observar são as leis que prorrogaram o programa após o estabelecimento da data existe uma oração entre vírgulas que vou replicar aqui a sua literalidade assegurado a compra da energia a ser produzida no prazo de 20 anos então em todas as leis está lá essa expressão assegurado a compra de energia a ser produzida no prazo de 20 anos então ao meu ver é uma disposição legal que assegura a compra de energia pela Eletrobras pelo prazo de 20 anos então por isso eu não recepciono essa discussão de reduzir o prazo do contrato e por que que o consumidor se beneficia vejam honrando os contratos nós nos foi permitido aqui no terceiro ciclo tarifário reduzir a UOC de 9,95 para 7,5 isso não diz respeito apenas contrato de distribuição diz respeito aos contratos do setor elétrico e aí perpassa por todos os segmentos nós honramos contratos e devido a se honrar contrato criar esse ambiente estável reduz risco o país nos permitiu essa redução então o consumidor se beneficiou outro ponto o fato de honrar contrato do ProInfa nos permitiu o consumidor se beneficiou pelos preços praticados nos leilões é bom se ter presente que o ProInfa no início tinha uma previsão de contratar 1.100 megawatts acabou contratando 1.400 e pouco mas o legislador delineou um cenário ele falou olha eu quero introduzir essa fonte é bom se ter presente aqui que antes do ProInfa nós tínhamos 11 usinas no país totalizando 29 megawatts não tinha aerogerador nenhum superior superior a potência que se chega diante do avanço do ProInfa então o cenário antes do ProInfa era esse 29 megawatts que criou quis se criar uma condição para se instalar um parque no país e para se criar essa condição optou-se por pagar um preço caro é o preço do ProInfa um preço elevado isso é em contexto mas no universo delimitado somente essa quantidade de megawatts eu irei remunerar a um preço excessivo e somente até entregando até 2006 é aí que nós divergimos porque a lei que determina 2006 determina 2008 determina 2010 determina 2011 quando da criação do programa o programa foi criado desse jeito mas a lei é mandada do congresso nacional soberano então o ProInfa desculpe doutor Nelson mas o ProInfa para mim ele não se fala mais em 2006 também uma lei tão igual que a manada do congresso nacional determinou 30 de dezembro de 2011 então a data do ProInfa é 30 de dezembro de 2011 então criou-se essa condição no país e também entendo que a indústria ela só se estabeleceu no Brasil graças ao ProInfa o ProInfa criou esse mercado criou essa demanda e associado a ela veio os leilões então veja como foi sábio o legislador ele delimitou um rol de contratação em 1100 megawatts em contrapartida os leilões já contrataram mais de 7000 megawatts em eólica então nesse rol inicial de 1100 megawatts estabeleceu-se o preço de introduzir o novo por isso que o ProInfa tem um preço hoje 311 reais mas é o preço de se introduzir o novo de se criar uma indústria de se alavancar algo que era incipiente no país e devido ao respeito a esses contratos em paralelo nós hoje temos contratados mais de 7 mil em leilão ao preço de 110 120 reais então mais uma vez acredito que o consumidor se beneficia sim em se honrar esses contratos e pelo terceiro ponto os empreendimentos de geração de energia no país grande maioria deles é financiado por Project Finance e o Project Finance ele se o princípio basilar dele é o preço do contrato e mais uma vez respeitado esse contrato nós temos taxas de percepção de risco baixas rompendo esses contratos essas taxas aumentarão e como replico aqui a citação do Kelman quem vai pagar por isso é o consumidor então mais uma vez o consumidor se beneficia sim e aqui não é só de ProInfa todos os empreendimentos de geração do país com a taxa de Project Finance baixa isso vai se replicar na tarifa se essa taxa aumenta é direto para a tarifa vai onerar a parcelar então diante desses três motivos eu entendo que o consumidor mesmo honrando esses contratos de novo volta a dizer é um horizonte limitado muito limitado pelo governo a política pública criada e o respeito a essa política pública traz benefício ao consumidor se me permite uma observação aqui doutor André só para uma correção é uma sutileza mas é importante eu não proponho reduzirmos o contrato o prazo do contrato faltou o senhor ler doutor André lá no final assegurar a compra de energia por 20 anos a partir da data de entrada em operação definida no contrato está lá ou seja a data definida no contrato era dezembro de 2006 o que a lei permitiu foi a postergação da data de limite para início de funcionamento inclusive a terminologia é outra então não estou propondo a redução do contrato eu estou propondo justamente a manutenção do contrato tal qual afirmado só uma questão óbvio que a gente poderia ficar a noite inteira aqui discutindo determinado detalhe disso aqui do programa mas e doutor Nelson me permita só concluir então diante da discussão nós temos três propostas aqui tem a proposta do relator tem a proposta mencionada pelo doutor Julião que seria manter a data do contrato em 2006 e tem a proposta que por distrair manifestada pelo senhor de seria seguir o encaminhamento da área então a lei de atuação era encaminhar tudo para a audiência pública eu tenho dúvida só tenho três propostas porque eu embora acho que eu só tenho dúvida Julião se a data ainda continua sendo em 2006 ou se já não teve um aditivo no contrato que alterou aquela data que foi prorrogada várias vezes se teve foi indevido se teve foi indevido o que se permitiu foi a postergação da data limite e início de funcionamento mas teve que verificar até os outros que já foram celebrados sem dúvida essa é a dúvida eu não tenho eu acho que isso é de fato é uma é uma saída a minha única dúvida é ainda na preliminar que eu acho que a gente já superou mas depois da discussão do mérito eu fiquei assim um pouco preocupado de a gente poder ganhar o poder de fazer qualquer coisa com o argumento que pode inclusive regulamentar diferente do que o congresso aprovou e isso eu fui um pouco preocupado especialmente quando tem uma nota técnica que é essa da AGU o despacho que tutela de maneira absurda a ANEL eu não tinha percebido isso a ANEL pode regulamentar mas sem prejuízo de eventual necessidade que seja abordado por intermédio da excelentia senhora presidenta a gente pode o presidente a gente está aqui pode não concordar e mudar mas acho que a gente já superou isso não está seguindo o que diz a procuradoria mas mesmo assim eu acho que embora dessa maneira acho que é mais cedo mas tenho dúvida qual é o prazo porque eu não sei se foi ilegal porque a lei eu acho que dizia que tem que ter um aditivo não era isso? não fala nada não fala nada só posterga a data de limite de início de funcionamento de entrada da operação bom quer dizer uma coisa que eu queria colocar que realmente fica muito forte esse negócio eu ouvi muito inclusive dos agentes que a gente está quebrando o contrato está desrespeitando o contrato eu acho que esse argumento é falacioso e não dá para a gente aceitar isso ninguém está quebrando o contrato nenhum ou seja hoje esse contrato não existe ou seja não foi prorrogado não foi feito um aditivo sem o aditivo dele ele não cumpriu as datas que estavam lá que deveriam ser colocadas então e a lei colocou lá que eu tenho que definir que condições é essa que eu vou aceitar então todas as vezes que aconteceu aconteceu isso sempre no final do prazo e aquele contrato então ele deixaria de desistir e na verdade o agente teria que pagar um custo violento pelo fato de não ter cumprido aquilo mas na última hora sempre botou uma lei vamos cumprir a lei prorrogamos de novo igual está colocado aí mesmo permitiu entrar em operação até depois daquilo ali mas eu não admiro ele falar que está quebrando o contrato ninguém está quebrando o contrato então eu concordo com o senhor até é importante observar o seguinte a lei em todas as versões anteriores ela simplesmente a última fez o seguinte a data prevista para início de funcionamento fica prorrogada até tanto essa última falou o seguinte poderá ser prorrogada conforme poderá é lógico então assim a rigor nós poderíamos falar definir como critério a existência de excludente de responsabilidade para justificar o período inteiro se não há não há que se falar em prorrogação poderíamos fazer isso sem ofensa nenhuma então não há quebra de contrato concordo não se fala em quebra de contrato aqui mas a gente tem que definir critérios aí é uma questão de conveniência mas de fato o argumento de que estamos quebrando contratos ele não é cabível e só um comentário também que eu não eu não entendi que a proposta do doutor Nelson foi na linha que o doutor Edvaldo colocou eu acho que não há uma proposta no sentido de desatender a lei uma proposta no sentido de interpretar a lei aí sim podemos ter interpretações do espaço que temos diferente o Edvaldo entende que tem uma faixa mais estreita eventualmente outro pode achar que tem uma faixa mais ampla mas é evidente que nem se cogita da ANEL estabelecer uma regulamentação que não atende a lei agora como atender a lei podemos ter interpretações diferentes agora o que eu acho que nessa linha eu tenho a relação do encaminhamento é que via de regra a audiência pública se coloca o material que tem disponível mais amplo portanto a própria nota técnica que de alguma forma propõe essa questão do preço que não foi recepcionada pelo relator aqui na discussão surgiu essa outra questão então na linha que o doutor André coloca eu acho que é próprio abrir para a audiência pública todas essas questões é claro que aqui tem concretamente uma proposta de resolução então eu acho que na proposta de resolução ainda que seja para discussão em audiência pública eu entendo que talvez coubesse incorporar pelo menos essa questão do termo do contrato porque como disse o doutor Julião está mais na categoria de deixar claro não é nem uma inovação eu entendi como eu acho oportuno colocar porque tem uma minuta de resolução que está se propondo aqui para discutir em audiência pública ainda que todo o material que levou essa resolução tenha abordagens bem mais amplas pode ser acho que porque sim a gente coloca todo esse material talvez de material nós temos a proposta que traga os senhores que reafirmo para mim só faz sentido o critério técnico entrar todas as unidades do parque em 2011 teríamos também a proposta que está na nota técnica e qual que seria a terceira a terceira seria essa questão que o doutor Julião está colocando quer dizer que seria mais poderia até estar incorporada nas outras de qualquer forma acrescentar um artigo deixando isso claro a minha proposta é que fosse uma minuta de resolução normativa só para a audiência e aí a sugestão é que na minuta que o doutor André apresenta fosse acrescido um artigo deixando claro que o prazo de 20 anos ele conta se da data de operação estabelecida no contrato ao qual dispõe a lei não é isso que eu compreendi aqui da discussão eu apresentei a minha proposta que é eu converso com o que o doutor Romil falou que o doutor Nelson também acho que é isso mesmo que ele está colocando é uma só pode ir vai todo o material quer dizer a proposta da área técnica vai para a audiência pública só que como tem uma proposta de resolução mas que já fosse incorporada que o doutor Romil que eu tinha dito que a coisa foi isso já fosse incorporada essa questão do prazo de vigência dos contratos é isso mesmo então seriam duas minutos de resolução para a audiência pública só uma já incorporar nessa minuta de resolução essa questão do prazo então eu não estou compreendendo nós temos uma que só tem o critério técnico outra tem o critério técnico que tem a redução do preço aí você está colocando o prazo em qual que tem o critério técnico é a sua incluindo o prazo certo é porque não tem problema nenhum eu posso ser vencido mas eu não sou de acordo qualquer coisa eu sou vencido e aí vai para o voto o doutor Julião é o primeiro a votar ele se encarregaria de produzir essa minuta e vai para a audiência mas vamos para mim não ficou bem especificado ou seja é uma teria só uma proposta submetida à audiência pública seria a conversão da proposta do André só que é acrescido que o prazo fim do contrato é o que está lá definido aí 20 anos aí pega o complemento é o material da audiência pública com a nota técnica da SRG vai ter que ir o voto do doutor André o meu voto como é divergente vou ter que produzir um voto e uma minuta de resolução normativa que a gente vai ter que definir qual é em votação eu penso que é isso eu a minha proposta é essa porque a minuta de resolução é uma decisão do colegiado então o colegiado vai decidir qual a minuta que pode ser originalmente proposta pelo relator ou eventualmente ela com alguma alteração no caso essa sugerida pelo doutor Julião não incorporaria a resolução a questão do preço o preço faz parte da credência porque ela está abordada na nota técnica o problema é que a nota técnica só tem a proposta com limite de preço não tem o prazo não tem as duas Edvaldo a nota técnica tem a questão técnica tem as duas propostas mas tem o prazo também que o prazo tem que ter entrado em 2011 o parque inteiro e a repactuação o prazo o prazo do contrato não o prazo está surgindo agora diz o Julião porque aí eu acho que a argumentação para defender o prazo aí vai estar no voto que divergente então divergente é isso é isso toquei então em votação então voto por acolher a proposta do doutor André exceção feita ao acréscimo que farei na minuta de resolução para tratar essa questão do prazo e aí o meu voto é para que essa minuta então que eu vou apresentar com esse acréscimo seja submetido à audiência pública eu voto com esse voto divergente do doutor Julião acrescentando essa questão do prazo eu também voto com o voto divergente do Julião apenas para acrescentar a questão do prazo sem limite de preço eu também voto mas a questão de preço vai tudo junto o material é nota técnica apesar de eu ter a dúvida que talvez já seja seja uma dúvida superada de qual é a data essa do quando mas isso é uma coisa que no decorrer da audiência pública se verifica ok eu também acompanho o voto divergente do doutor Julião já incorporando pelo menos o limite do prazo contrário bom não entendi não você acompanhou o voto Julião ele vai para a audiência pública com tudo com todo o material bom mas a decisão aqui não muda nada exatamente do jeito que está aqui decidiu o provércio de audiência pública e tecã documental de 5 e 20 de abril de 2012 fim de coletar subsídio para fixação dos critérios técnicos necessário a reglamentação do artigo 21 da lei 11.943 mas 11.493 a lei não é essa não que a lei é de 2010 lá não mas a 12.431 alterou a 11.943 não ela alterou de 2010 não essa aqui foi a outra vou vou precisar eu acho que é outra lei que é 12.000 não sei das quantas a lei a lei a 12.431 deu redação começou no doutor de volta deu redação a 11.943 continua a 11.943 então é que fica em registro de ata que o relator restou vencido pelo colegiado por 4 a 1 e que se acrescentou esse novo critério ok aí está certo aqui no voto aqui na fala com a redação dada pela 12.431 que estabelece o prazo de limite para mencionamento das instalações de geração participante do PROINFA do PROINFA do PROINFA do PROINFA